O suspeito já tem passagem pela polícia por furto, violência doméstica. As ameaças começaram há cerca de dois anos, sempre pela rede social. Foi a justiça de São Paulo que pediu a prisão preventiva de Ricardo. Ricardo disse conhecer a dupla desde a adolescência e gravou esse vídeo falando, né? Falando que se sente humilhado pelas irmãs e toda essa história. Olha, ele deve ser transferido para São Paulo, vai ser transferido aqui para São Paulo. E a história não para por aqui? Não, 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 não. Nós temos uma reportagem do caso, que vai te contar as últimas informações e todos os detalhes a partir de agora. Vai. Nas redes sociais, o homem de 46 anos afirmava receber ameaças de morte da família da dupla sertaneja Simone e Simária. Em um dos vídeos publicados, ele pede explicações das cantoras. Eu queria fazer uma pergunta para Simone e para a Simária. Como é que ela se sente depois de tudo que eu passei? Para sobreviver, lá depois que eu saí do hospital, eu tive que até comer do lixo. Como é que vocês duas se sentem? Vocês acham que eu mereço ainda ser humilhado por vocês duas? Em depoimento para a polícia, o preso afirmou que foi vítima de um tiro de espingarda no ano de 1996, quando morava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele afirmou que o autor dos tiros foi um parente das cantoras, mas não soube contar mais detalhes. As ameaças eram feitas pelas redes sociais, basicamente Facebook e Instagram. Ele mandava muita coisa em box para elas, para a Simária e para a Simone. E agora, por último, ele começou a colocar algumas coisas no Instagram dele, público mesmo. O homem disse à polícia que conheceu Simone e Simária na adolescência e que chegou a trabalhar em uma rádio da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, quando Simária iniciou a carreira artística. Anos depois, o preso passou a ameaçar a cantora pelas redes sociais e se revoltou por ela não responder as mensagens dele. Ele afirmou que iria a um show da dupla no dia 14 de dezembro em busca de vingança. A prisão preventiva foi solicitada pela Justiça do Estado de São Paulo. O suspeito foi encontrado no bairro Boa Saúde, em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, onde morava com a família há pelo menos cinco anos. E tem passagens pela polícia por furtos e violência doméstica. E também já cumpriu pena no regime semiaberto em Osório, no litoral norte. Em nota, a assessoria de imprensa da dupla Simone e Simária afirmou que acionou a polícia com o objetivo de preservar a integridade física das cantoras e de seus familiares e que o carinho dos fãs da dupla fará com que o caso seja rapidamente esquecido. Eu queria fazer uma pergunta para Simone e para Simária. Como é que ela se sente depois de tudo que eu passei?